Oi, meu Deus, gente, os telespectadores brasileiros foram surpreendidos com a notícia de que o ícone da TV, o Fausto Silva, o homem da pizza, olha ele aí, o Faustão, ele vai deixar o comando do programa dele em breve, né? Olha aí o filhão dele, também assume com ele o programa, né? A saída já tem até data, 31 de maio, é isso mesmo, depois disso, o filho João Guilherme, a jornalista Anne Lotherman, que vão seguir sozinhos o comando do programa até o início do próximo semestre, tá bom? Mas Faustão não está mais na Rede Bandeirantes, Rede Bandeirantes já noticiou também na página oficial, né, que também não está, já está confirmadíssimo. E é claro, o anúncio pegou muita gente de surpresa, mas para quem convive com um comunicador nos bastidores, não foi assim uma novidade tão grande entre eles lá não, viu? Era uma coisa muito natural, ah, ele vai embora, tá, não estou sabendo, ah, tá, tá certo, pois é, essa fofoca é babado, viu? Desde a estreia na Bande, o comportamento do apresentador vinha chamando a atenção dos funcionários, isso mesmo. Segundo o site de notícias da TV, o Faustão se isolava no camarim e pedia, inclusive, que os corredores ficassem vazios quando ele ia passar aí para ir para o estúdio, vocês acreditam nisso? Para que ninguém pedisse fotos, autógrafos ou outro tipo de coisa para ele. A relação aí de estrelismo era frequente e é muito babado, então, segundo aí o site da TV, né, notícias da TV, diz que era, as pessoas que trabalhavam com o Faustão lá na Bande, né, não aguentava mais o estrelismo dele, você sabe que ele ficou 30 anos lá na Rede Globo, né, aí saiu da Rede Globo, todo mundo não sabia, certo, para onde o Faustão vai, para onde o Faustão vai, ele anunciou a Bandeirantes, né, segunda a sexta, um programa, né, era muita coisa, muita coisa, muita coisa, o programa é bonito, inclusive, né, e aí hoje, né, ontem foi pego de surpresa, as pessoas dizendo que ele ia ou para o SBT, em negociação com o SBT, ou com o Record TV. Ninguém sabe o certo, né, para onde ele vai, quais são os novos planos, será que ele vai voltar para a Rede Globo, né, mas disse que é muita estrela, menino, quem diria, será que o Faustão é assim, gente? Ele não tem cara de ser assim, não, ai não, pelo amor de Deus, posso me decepcionar com o Fausto Silva, não, disse que ele ajuda tanta gente, né, tive uma vez um pessoal que falou que ele doava até casas, né, para os funcionários dele, será que ele é tão arrogante, prepotente assim? Não sei, mas estamos de olho, viu?